Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu hoje tive a ideia de trazer o documento sobre o legado das propostas em matéria de habitação do PSD, que é mais ou menos isto. E também trouxe do Chega, que é um conjunto de gatafunhos. E, portanto, no meio desta nossa oposição, que ou não apresenta nada, ou apresenta coisas absolutamente inócuas e imperceptivas, vem este Ministério, desde 2019, concretizar a efetiva política pública no domínio da habitação. Sra. Ministra, bem sabemos que nos últimos 40 anos, ou que os últimos 40 anos, tornaram-nos este caminho bem mais difícil daquilo que nós esperaríamos hoje, porque houve um desinvestimento claro em matéria de política pública, em matéria de habitação pública, em matéria de construção, e nós, chegados ao Governo, não tivemos outra alternativa, senão, desde 2015, começar a fazer o caminho, justamente, e a casa, pelas fundações. E esse caminho, se não o tivesse sido feito, tornaria os dias de hoje não só um grande problema, mas uma autêntica catástrofe social. E isso importa dizer num momento em que também fazemos um balanço sobre aquilo que tem sido o trabalho deste Ministério, que tem sido esforçado, que tem sido atento e tem sido muito próximo dos municípios. E é isso que faz que hoje haja 270 municípios com estratégias locais de habitação aprovadas. É o trabalho deste Ministério, deste Governo e do nosso Primeiro-Ministro também, António Costa. Portanto, Sra. Ministra, há uma sensação de que ficámos a meio do caminho, ou de que estamos a meio do caminho, mas temos a certeza absoluta que se houver tempo de continuarmos esta política pública em matéria de habitação, muitas virtudes virão ao nosso país, às nossas autarquias, à nossa comunidade. Espero que tenhamos mesmo tempo, como dizia José Saramago, para chegarmos onde somos esperados. Muito obrigado.